Hoje nós vamos falar sobre o Glowfish, peixe florescente. Vocês devem ter visto que no meu aquário tem vários deles da espécie Tetra. São peixes que agora foram desenvolvidos para pesquisa, mas agora são comerciais. E o Dr. Yuan, da Universidade de Singapura, em 99, tirou de uma medusa, um gen florescente, para pesquisa. Ele queria descobrir um jeito de ver a água poluída. E depois se transformou em peixes comerciais, ornamentais. Eles não são tingidos nem são injetados, é genético. E o pai transmite para o filho. Hoje os Glowfish que existem são criados normalmente como os outros peixes. Existem seis cores. Todas essas seis cores aí são disponíveis, não estão em todos os peixes. E também existem várias espécies de peixes disponíveis. E cada vez vem acontecendo na pesquisa mais peixes ficando brilhantes desse jeito. Tem o Paulistinha, que foi os primeiros a serem desenvolvidos. E você vai encontrar também os Barbos, sendo que tem que manter em quantidade, senão eles podem ficar agressivos. Você tem o Coridora, que são peixes de fundo, em duas cores. Tem o Tetras Pristela, em três cores. E você encontra também o Tetra com a Barbatana Véu, essa Barbatana prolongada. E também o Lábio Frenatus, que eles chamam de Shark, né? Na verdade não é um tubarão, é o Lábio Frenatus. E ele tem que ficar também sozinho, porque ele é semi-agressivo. Todos eles são peixes de água doce e não exigem nenhum cuidado especial. Lindos, né? Aprendemos hoje sobre o Glowfish. Obrigado aí por assistir nossos vídeos, compartilhar. Nosso canal é muito grato a você. Vamos curtir um pouco a beleza dos peixes, do aquário, com um pouco de música calmante. Deus abençoe a todos, com paz, saúde e prosperidade. Até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto